Blue Gen e Gold Gen são dois pernas raros das skins aquecimento de aço que eu acredito que todos conheçam, principalmente quem é inscrito. Mas vocês sabiam que além das skins aquecimento de aço, outras skins também possuem pernas raros como Black Gen, White Gen e até Yellow Gen. Algumas facas mais baratas também possuem pernas raros, mas ninguém nunca falou sobre isso aqui no Brasil. E é um assunto muito importante, pois vocês podem ter uma faca ultra rara no inventário e não terem noção da real raridade daquela skin. Hum, acham que é apenas uma faca comum, quando não é. O vídeo de hoje não é apenas curioso, ele também traz um conhecimento muito importante e, na minha opinião, essencial para a comunidade de ZS. Muitos aqui ficaram surpresos com o que irão descobrir. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachão 337, Ria aqui. Nos ZS 2, até o momento, existem cerca de 37 coleções de skins disponíveis, totalizando mais de 900 skins no mercado. Sabendo que cada uma dessas 900 skins possui um Perne diferente e que o ID desses padrões varia entre 1 e 999, chegamos à conclusão que temos aproximadamente 900 mil combinações de skins diferentes dentro do CS. Obviamente, nesse meio, há skins que independem do Perne. Então, a WP Dragon Lore, por exemplo, a do Perne 1 é exatamente igual à do Perne 2, 3, 4, 5 e assim vai até 999. A única coisa que pode mudar a ilustração da skin é o desgaste. Porém, há aquelas skins que dependem do Perne, ou seja, aquelas skins que, por mais que tenham o mesmo nome, uma é diferente da outra. A de Perne 1 será diferente da de Perne 2. E assim vai, sendo as 999, uma diferente da outra, mesmo que minimamente. Quando se fala de Perne raro, todo mundo pensa em Blue Jane, Gold Jane, Safira, Ruby, Black Pearl, Emerald. Mas skins mais baratas também possuem Perne raros. Skins que não são tão baratas e que possuem também um outro Perne raro que ninguém nunca falou sobre. Por exemplo, skin fade. Como algumas pessoas já sabem, essas skins possuem uma variação de porcentagem de fade. E nessa categoria, as skins mais raras são as chamadas full fade, traduzindo ser algo como fade completo. E nessas com fade completo, ou seja, com uma porcentagem de fade alta, você consegue ver as três cores da skin, ou seja, o roxo, o rosa e o amarelo. Só que ninguém nunca falou sobre, e eu também nunca li um comentário de alguém questionando isso, sobre as skins com baixa porcentagem de fade. Skins com a porcentagem mínima possível, que é 80%. Nesse caso, seria o pior tipo de fade possível. De certa forma, também é raro. E a porcentagem de fade baixa também nos possibilita algumas skins únicas no jogo. Por exemplo, caramba de fade com porcentagem alta, com porcentagem máxima, é uma skin muito rosa, com pouco roxo. Conforme você diminui o fade, aumenta a quantidade de roxo. Ao ponto que uma caramba de fade 80% é uma faca completamente roxa. Se você quiser combar com uma Pandora, com uma Imperial Blade, possivelmente, vai ficar fantástico. Obviamente, é uma skin muito cobiçada e a 100% fade é mais bonita, né? Porque o rosa, ele brilha mais que o roxo. Mas pra quem quer um inventário roxo, aí é uma boa sugestão. Já nas Butterflies, por exemplo, conseguimos algo ainda mais bizarro. Podem não acreditar, mas essa faca aqui é uma fade. É uma Butterfly fade com 80% de fade, uma porcentagem muito baixa, a mínima possível. E ela se torna uma Butterfly completamente amarela. Obviamente, com uma com fade maior, é mais bonita. Eu tenho aqui uma 99% fade, vocês podem ver. É uma faca fantástica. Mas essa amarela não deixa de ser especial. É uma faca fade sem roxo, sem rosa. É uma faca fade amarela. É até estranho falar, mas tem sim o seu charme. Não deixa de ser especial, não deixa de ser única. E eu sei que as facas fade tendem a ser mais caras. Porém, vou falar agora de perenes raros em duas skins que as facas são muito mais baratas. Na maioria das facas Scorched, não há um perene raro. Mas com a estileta é diferente. Em alguns perenes, conseguimos encontrar essa skin com uma lâmina onde ambos os lados têm a cor cinza e preto. E ainda existe um perene ainda mais raro chamado de Black Jam. Onde a lâmina é praticamente toda escura, né? A skin Scorched em si é a mistura ali de um cinza bem xoxo com preto. Então quando a gente consegue uma lâmina completamente escura dentro do jogo, elas são bem mais legais. E são sim consideradas perenes raros. Afinal, né? Levam o nome de Black Jam. Algo semelhante acontece no perene raro da Urban Masked. A gente consegue encontrar também na estileta, possivelmente por ser uma faca de lâmina bem pequenininha, né? Bem fina. Um padrão na faca onde, ao contrário da Black Jam, a lâmina fica completamente branca. Então podemos chamar também de White Jam. Tem um clipe, inclusive, do One Hand Pixel, que é quase que um especialista em skins, mas já tanto quanto eu até mais. Onde ele descobre esse pattern e fica surpreso. Ou seja, até para nós, colecionadores, que entendemos muito desse mundo, esse tipo de coisa chama a atenção. World No. 1, White Jam. Urban Masked Pattern 402. That's fake. That's fake. I'm checking. That has to be fake. Partimos agora para as facas, cujo eu não posso e não quero falar o nome. Porque senão o YouTube pode dar uma bloqueada aqui no meu vídeo. Ixi, é só de ouvir falar. Dá até um arrepio, cê é louco. A uma skin muito antiga no CS, ela faz parte do grupo das primeiras facas que chegaram ao jogo. E existem diversas variações de padrões para essa skin, como por exemplo, o Diamond Pattern. Com certeza, de longe, o pattern é mais caro de uma skin slouter. Algumas facas, inclusive pelo tamanho da lâmina e pela forma que o padrão se distribui. Possuem duplos diamantes, coisa que acontece aqui na baioneta. Temos as carambles também com diamantes no centro da lâmina. Essas facas, elas são muito famosas. São raras, existem poucas no mundo. E quem tem e não quer negociar, também não tem uma liquidez tão alta, por exemplo, quanto uma safira ou uma rubi. Em 2019, eu já havia feito um vídeo aqui no canal sobre esses padrões. Mas o que muitos não sabem é que entre 2013 e 2014, alguns outros patterns na slouter eram considerados raros. Como é o caso do padrão fênix. Mas assim, com o tempo esses padrões acabaram sendo esquecidos. E as pessoas hoje só se preocupam com o diamante mesmo. Essa mesma skin, eu já vi o pessoal falando do padrão anjo. Tinha um até que era bem bizarro. Chamado de seed pattern. Fazendo referência ao seed lá do Era do Gelo. Chegamos ao mundo dos padrões das facas Marble Fade. Eu acho que todo mundo já sabe, né? Eu vou falar de Fire and Ice. O que talvez muitos não saibam é que o pattern em Fire and Ice, ele só é possível na Karambit, na Bioneta e na Flip. A skin Marble Fade se baseia em três cores. Amarelo, azul e vermelho. Fire and Ice, a tradução já diz tudo. Fogo e gelo. A gente joga longe o amarelo. Conseguimos um play site onde é dividido exatamente em azul e vermelho. Vermelho, fogo. Azul, gelo. Algumas pessoas alegam que existe Talon também em Fire and Ice. Essa, por exemplo, tem sim um pattern muito bom, porque tem muito vermelho e muito azul. Só que existe uma ponta amarela que é muito clara, muito perceptível. Então é importante tomar cuidado, porque se alguém tentar aí, mano, aparecer tentando vender uma Talon como essa muito mais caro, dizendo que é uma fogo e gelo, saiba que não é. Obviamente, ela tem overpay. Se você tiver uma, você também vai ter que cobrar mais caro por ela. Mas não chega nem perto. Overpay que você vai conseguir numa Karambit, fogo e gelo. Onde é a melhor, pode ser vendida aí por mais de 8 mil dólares. Falando em Faca, fogo e gelo, eu preciso lembrar, e eu também preciso um pouco aí da ajuda de vocês. Ainda tá rolando o sorteio de uma Karambit Marble Fade, de uma Butterfly Autotronic. Se os sorteios já estão rolando há um bom tempo, porque eu cometi um erro, quando eu criei o sorteio, eu acabei não prestando atenção e coloquei um mínimo de jogadores pro sorteio acontecer. Então entrando aqui na parte do sorteio, vocês podem notar que ainda faltam 3.694 jogadores pro sorteio acontecer. A vantagem é que pra entrar é necessário o depósito mínimo possível. 2 dólares, mano. Dá um piczão de 10. Vamos participar aí, pessoal. Vamos fazer esse sorteio acontecer logo. Querendo ou não, é uma faca aí de mais de 10 mil reais. A gente precisa lutar o sorteio pra ele acontecer. Então às vezes vocês aí, mano, entram pensando em ajudar, em acelerar logo o resultado. E aí, o universo conspira ao seu favor. Já que você ajudou, o universo te ajuda. Você ganha, Karambit. Aí na descrição eu vou deixar o link pra você entrar direto nesse sorteio. Tem também o sorteio da Butterfly, que faltam menos pessoas ainda. Você escolhe o que quiser, é só depositar aí 2 dólares com o cupom dog. Depositou, mano. Em breve eu vou estar revelando um novo formulário de um novo ultra mega sorteio. O último foi uma haul e algumas facas. Então o próximo, vocês já devem imaginar o que será. E aí, quem depositar aqui participando desses, automaticamente já vai poder também preencher o formulário. Assim que eu, né, liberar pra geral. Ixi, Juninho, tá moscando o caralho. Que dropa o melhor site, mais confiável pra você abrir caixa e ganhar skins. Use o cupom dog. Escolha aí se você quer entrar na Butterfly ou a caramba. Se quiser os dois também não tem problema. Vou depositar 2 dólares em um link, depois mais 2 dólares em outro. E é isso. Então, em continuação do vídeo, eu quero criar aqui uma situação hipotética. Vamos supor que no mínimo semanal você acabar ganhando uma caixa. Uma caixa antiga que pode lhe dar a oportunidade de ganhar uma faca rubi. Uma faca safira, quem sabe. Você deposita na válvula L12-69 pra abrir a caixa. Abre e tira a sorte grande. Você tira ali uma faca que vale muito dinheiro. Você de cara consegue identificar. Ela tem um perne raro. Porém, você não sabe que esse perne é mais raro do que parece. Não é apenas uma Emerald, não é apenas uma rubi, não é apenas uma safira. É mais do que isso. E aí você, na hora da venda, vai tirar uma boa grana. Só que poderia ter tirado muito mais. Ao contrário das dopplers comuns, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Os padrões raros não estão ligados às cores em si. Mas sim com o desenho da faca. Por exemplo. Nessa caramba de rubi, temos um play site e um back site. Com várias manchas escuras que parecem um certo tipo de esfumaçado. Já nessa outra, essas manchas simplesmente não existem. Se existem, são mínimas, quase que imperceptíveis. Ela é uma faca limpa ou, como ela é conhecida, é uma rubi, no smoke. Ou seja, uma rubi sem fumaça. Plançadores pagam alguns milhares de dólares apenas por ser uma skin com uma lâmina mais limpa. O mesmo acontece com as safiras. O mesmo acontece com as Emeralds. No caso das safiras, agora há um outro perne raro. São aquelas sem nenhuma mancha verde no play site. Eu, né, já falei sobre isso aqui no canal. Estava com três facas safiras. Uma butterfly, uma carambit e uma flip. Eu apenas mantive a carambit e a flip. Porque no play site elas não possuem mancha verde nenhum. São azuis, muito semelhantes, né, às safiras do CSGO. Já minha butterfly, infelizmente, eu não tive a mesma sorte. Mancha vermelha ali era muito chata. E eu fiquei sabendo, cara, de um ano. Que vendeu uma M9 safira, cara, que não tinha nada de verde no play site. Parecia muito uma safira do CSGO por 17 mil dólares. Sendo que o preço de uma safira M9 padrão hoje, vou checar aqui pra ter certeza. Mas eu acho que esteja na casa dos 9KDOL. É, 10,700. O cara vendeu o sétimo dólar mais caro. Imagina você dropar uma safira, ficar felizão, vender lá pelos seus dez mil dólares, tirar uma nota, mais de 50 mil reais. Depois de um tempo descobrir que você poderia ter tirado sétimo dólar a mais, 40 mil reais a mais. Deve dar uma tristeza esse vídeo. É para que não aconteça algo desse tipo com vocês. E lembrando, né, que todos os dias, aqui no canal Cachorro 1337, dois vídeos novos. Se inscreva, ative o sininho e mesmo inscrito com o sininho ativo, é importante que você passe aqui no período da tarde, e lá de madrugada, meia-noite, antes de dormir ou ao acordar. Às vezes o YouTube não notifica, mas você sempre entrando no canal, saberá quando terá vídeo novo. Tamo junto, pessoal. Eu e o Rio vou falando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro 1337. Falou! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti